Ah, seu cabelo tá... Deixa meu cabelo. Não, é... Deixa meu cabelo, deixa meu cabelo. O que é que tem meu cabelo? E aí, galera, Trans, Peter aqui. E Andressa aqui. Tudo bem? Tudo bem. Mas é o seguinte, galera, a gente vai contar pra vocês nesse vídeo, lógico, né, porque não pode ser em outro vídeo, concorda, Andressa? Concordo. Ou você encorda. E a gente não pode... E que é o seguinte, a gente vai contar pra vocês um pouco da nossa história, da nossa mudança aqui pros Estados Unidos. Por que que a gente resolveu se mudar? Como foi o processo? O que que a gente achou dos Estados Unidos? Por que que a gente escolheu? Andressa, você está pronta pra me ajudar nessa jornada? Por que que eu escolhi a Andressa pra fazer esse vídeo? Ela que preparou toda a minha mudança pra cá. Então, ninguém é melhor do que ela. Eu sou a culpada. E também é a culpada. Ela que me fez escolher os Estados Unidos pra continuar os meus negócios. Então, assim, deixa de papo e a gente vai começar agora. Temos o... Eu separei alguns pontos pra falar. Ah, galera, antes de começar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho pra vocês sobre a Loyalty Miami, que é uma empresa especializada em imigração, investimentos e negócios internacionais. Deve saber como é que é difícil e burocrático você vir morar nos Estados Unidos, né, Então, a Loyalty Miami, simplesmente, vai ajudar e vai facilitar a sua vida. Se você é empresário, se você é atleta, se você é um profissional e tem esse sonho, acessa o link que tá aí na descrição e dá uma olhadinha. Então, assim, galera. Antes de começar, a gente tem que só dizer que é muita informação pro vídeo só. Não vai dar. A gente vai só fazer um resuminho em cada ponto que eu anotei pra gente falar aqui. A primeira coisa, Andresa, é por que a gente veio pros Estados Unidos? Acho que o primeiro ponto foi pra negócios, né? Primeira coisa que a gente veio, a gente sondou. Lógico que não foi só isso, né? Não, mas o principal foi. É, com certeza. E a gente escolheu os Estados Unidos porque a gente viu mais chances de progredir o nosso negócio aqui. Porque a gente já tinha elementos dentro da nossa rede, nossa rede de negócios, de sites, a gente tinha elementos já em língua estrangeira aqui nos Estados Unidos. Já trabalha com várias empresas americanas, né? Que é justamente, por exemplo, venda de conteúdo digital na parte música. Então, a gente já fazia essa parte e continuamos aqui o negócio. Não é uma coisa fácil de você ficar nos Estados Unidos, porque nós optamos pelo visto L1 e a gente tem que ter todo um planejamento de negócio aqui. Então, o que aconteceu? Eu fui transferido da minha empresa, da minha empresa no Brasil, como executivo pra minha empresa nos Estados Unidos. Ou seja, eu tive que abrir uma empresa nos Estados Unidos e a minha empresa de lá... É, na verdade, a empresa brasileira é dona daqui. É, abriu a filial. Então, a minha empresa do Brasil é dona daqui. E eu fui transferido de lá pra cá. Então, eu vim como funcionário da minha própria empresa. Então, com isso, a minha empresa aqui tem que ter um certo número de funcionários. Tem que sempre bater certos critérios. Porque você vai... A imigração dos Estados Unidos, quando for conferir pra ver se você pode continuar aqui nos Estados Unidos, vai ver se a gente tá tudo certinho. Se a gente tá dando receita pra eles, né? Se a gente tá sustentando alguns funcionários americanos. Não adianta você virar pra mim e falar Peita, me dá um emprego nos Estados Unidos. Pô, quem dera, né, cara? Mas eu não posso, porque eu tenho que realmente empregar cidadão americano. Andres, agora você manda essa aqui. Por que a gente escolheu a Califórnia? Acho que o primeiro ponto foi porque tinha um amigo aqui. Foi por causa dele. Ele falou, olha, vem pra cá, dá uma... Faz um... Uma visita aqui e sente. Aí ele foi falando, né, que o clima daqui era bom. Porque o clima realmente daqui é fantástico. É o segundo ponto que eu acho que nós decidimos pela Califórnia. Também por causa do... Pensando nos filhos, né, segurança, tem tudo aqui também. E a gente, bem ou mal, a gente tá a uma hora de Los Angeles, a 50 minutos de San Diego. Então São Paulo é pras crianças no futuro, né, de trabalho. É bem forte. E assim, galera, a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então você tem um campo de trabalho muito grande aqui. E a localização também é muito boa. Como a Andressa falou, uma hora de Los Angeles, 50 minutos de San Diego. São dois polos grandes de trabalho. E a gente tá cinco minutos da praia e uma hora e meia da neve. Cara, se você quer subir aqui a serra, você realmente tá em estação de esqui. Então é bem bacana aqui, nesse lugar que a gente tá. É um lugar privilegiado. A gente curte muito essa cidade aqui. Aliás, é a cidade do surf, né, Andressa? É verdade. A gente veio parar na cidade do surf dos Estados Unidos, que é a San Clemente. Andressa, como foi a nossa adaptação com o idioma, com o inglês? Ah, aí varia, né? Porque os meninos, foi super rápido, né? Porque eles entraram logo na escola e assim, três meses, né, já tava se virando legal. Pra você que é garoto, cara, é rapidinho. É rapidinho, cara. Você vem pra cá, todo o seu receio de falar ou não falar inglês, acaba assim, é incrível. O idioma realmente começa a entrar em você. Agora, por exemplo, eu tô numa casa onde a gente só fala em português. Então, eu não pratico tanto inglês quanto eu deveria. É, mas você ainda fala, né? Eu falo porque eu vou pro escritório e tal, eu falo pros meus funcionários. Andressa é menos, né? Andressa é menos, mas eu ainda fico muito tempo aqui em casa, começando com o Andressa e tal. Então, não fico 24 horas na rua. É, eu já sei inglês, lógico, né? Eu já sei ler inglês, né? Esse tempo todo, já tá quatro anos aqui. Agora, eu ainda não me sinto fluente falando. E assim, galera, quando a gente veio pra cá, a gente não tinha uma casa fixa pra ficar. A gente foi direto pro hotel. Na verdade, a gente não tinha nenhuma reserva pronta. E a gente demorou um tempo em hotel até finalmente conseguir essa casa aqui que a gente tá hoje, ok? E aí, galera, a gente chegou e não tinha carro. Lógico, a gente não tinha carro. E pra comprar carro aqui sem crédito, porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, você chega sem crédito. E assim, uma coisa boa a ser dita é o seguinte, a pessoa que não tem crédito é pior do que a pessoa que tem crédito ruim. Porque pelo menos a pessoa que tem crédito ruim, as empresas sabem que você teve crédito. Quem não tem crédito aqui, como um estrangeiro chegando, é muito ruim. E tem que vir preparado, tem que vir com dinheiro, né? O ideal é isso. Pra poder... Eu consegui o carro porque eu comprei do amigo meu esse carro que me ajudou muito, por sinal. Mas pra você que tá chegando aqui, assim, é complicado. É complicado. Você vai ter que construir seu crédito, construir crédito... Mas constrói rápido, né? Eu achei. Mais ou menos. Não constrói rápido, não. Com você foi rápido, tá? Eu achei. Em seis meses você já tinha um créditozinho ali. Créditozinho. Créditozinho você não consegue fazer muita coisa, não, Andressa. Não é assim. Todo mundo fala, até vários... A gente pode até fazer um vídeo especial sobre isso. Não é fácil construir crédito nos Estados Unidos. Você tem que ter muita coisa em dia, pagando, histórico. Você precisa de, no mínimo, dois anos de histórico. Não é seis meses. Pra você ter um crédito bom, você precisa de dois anos, no mínimo. Agora eu vou falar sobre empregos. Andressa, o que você tem a falar sobre empregos nos Estados Unidos? Ah, aqui eu vejo toda hora a placa, assim, nos restaurantes. É, você também, né? Lembrando que a gente tá falando da Califórnia. É. A gente não pode falar... Contratando. Tem, assim, placa. Em todo lugar que você vai, tá lá contratando. Hiring. Lógico que você... É, esse tipo de emprego, né? Agora eu não sei como é que funcionam as grandes instituições. Eu já até acessei, acho que um site aqui e vi bastante oferta também, pra falar a verdade. Você até me tinha pedido que pra quem fala português também tem bastante... Português tem muito, muito oferta. Lógico, né? Tem, assim, por exemplo, advogado que fala português, tem programador, tem bastante oferta. Você que tá aí desse lado, você fala português? Você fala português é um bom negócio pra você, já pensou? E, galera, aproveitando que eu falei da Lloyd Miami, vale dizer também que a Lloyd Miami ajuda e facilita todo o processo do visto E2, que é o visto de investidores que querem fazer negócio aqui nos Estados Unidos. Então, assim, se você tem dupla cidadania com algum país que tem acordo, a Lloyd Miami com certeza vai facilitar a sua vida. E, assim, quando a gente chegou, a gente teve alguns choques culturais. Quer ver? Um deles é o preço das coisas, né? Porque aqui as coisas são muito baratas. Tudo que você vai comprar é muito barato. E, por outro lado, o seu salário é muito alto. Então, o serviço é caro, o serviço é caríssimo aqui. E o custo das coisas, não. É muito barato. Então, por exemplo, você vai ser um... Como aconteceu outro dia aqui comigo e com a Andressa. A gente foi, chamou um chaveiro pra consertar uma chave da gente. O cara cobrou só de visita? Diz aí, Andressa. 180 dólares. Eu acho caríssimo. Foi isso? Foi 120? Não, 180. 180 dólares pra visitar. A gente trocou a chave, pelo menos, né? É, trocou. Acho que ele também consertou as pesquisadoras. Eu sei que a visita dele, acho que ia ser 120. Então, ele cobrou 60 pra trocar a chave. Mas, em compensação, você compra a televisão, sei lá, de 42 polegadas por 200 dólares, 250 dólares. É ridículo. Mas eu acho que faz sentido, né? A mão de obra ser caro. Lógico, valorizar você como pessoa. Eu acho que é justamente o inverso do Brasil. Então, isso é um choque. E os serviços aqui são muito interessantes, porque todo local você é muito bem tratado. Não tem esse negócio, caramba, será que eu vou ser bem tratado numa loja dos Estados Unidos? Cara, os caras querem vender. Eles nasceram pra vender. Os Estados Unidos é fera nesse ponto. Tudo é preparado pra vender aqui. Você sai de carro, não tem problema onde vai estacionar. Pelo menos na Califórnia. Pelo menos na Califórnia. Eles querem que você pare o carro. Eles querem que você tenha uma rua lisa pra você poder andar. Estacionamento. Estacionamento de vontade. Alguém sorrir pra você e você comprar. É isso que é, sabe? Os Estados Unidos é legal por causa disso. No Brasil, você encontra lojas, estabelecimentos que você não é tratado direito. Acontece. Eu já fui tratado mal em alguns, pra não falar vários, no Brasil. Inclusive em restaurante, lojas, enfim, cara. Isso é pra até por outro vídeo. Eu tô rindo por causa do serviço. É verdade. Eu sou frio pra caramba. Depois a gente fala isso em outro vídeo. Mas aqui nos Estados Unidos, não, cara. Os caras realmente tratam muito bem. O objetivo dos caras é conhecer você, tratar... Não, e uma coisa que eu acho muito interessante no serviço, né? Você chama alguém pra fazer um orçamento aqui, o cara ali vem aqui, ele tem pena de você, de você gastar o dinheiro. Então ele, às vezes, ele dá uma alternativa pra você não gastar tanto dinheiro. E isso eu acho sensacional. E já que a gente falou em trânsito, você que dirige mais... Porque eu não dirijo, galera. Quem dirige é só o Andresa, eu já não dirijo há anos. Andresa, diz pra galera como é que é... Dirigir nos Estados Unidos. É muito bom. É uma experiência, cara, na boa, muito gostosa. Eu não saía no Brasil porque eu tinha preguiça, cara. Porque, na boa, eu saía pra me estressar. Era buzina, buraco. Ter que pagar estacionamento, trânsito, sujeira na rua. Assim, tipo, eu me estressava. Eu não chegava feliz no local que eu ia. Então eu ficava muito em casa. No Brasil eu ficava muito, muito em casa. Eu praticamente não saía. Aqui eu tenho prazer em sair, de verdade. Porque eu gosto de sair. Fora a segurança também, né? Com certeza. Com certeza. Não tem problema nenhum de falta de segurança nas ruas aqui. Eu não sei. Logicamente, eu não tô falando por outros locais nos Estados Unidos. É, eu sei em Los Angeles. Como é que é, né? Se é mais agitado. Los Angeles, com certeza, é um local mais violento. Mas aonde a gente mora é super tranquilo. Aqui é bem tranquilo. Bem diferente da onde a gente morava no Brasil. É um local mais agitado, mais trânsito parado. E aqui é bacana que quando você pega uma highway, né? Por mais que você pegue trânsito, o trânsito nunca é parado completamente. Sempre anda devagarzinho e você nunca fica preso entre ônibus em todos os lados. Sabe quando tem ônibus na frente, atrás dos lados? Parece que tá num limbo, num buraco negro de ônibus. Aqui não tem. Por que você mal vê ônibus? Quando você vê ônibus, é um ônibus escolar. É, verdade. E assim, falando na segurança aqui, cara, pra você ter noção, o estúdio do iNerd é aqui na minha garagem, na minha garagezinha pequena. Eu tenho duas garagens. Uma garagem grande, né? Onde o americano costuma botar o carro. E uma garagem pequena, onde o americano costuma fazer oficina. Eu fiz o meu estúdio do iNerd. Eu já deixei o estúdio aberto. De noite, esqueci. E por dois de manhã, tava o carteiro lá. Pô, cara, no meu estúdio tem câmeras fotográficas, tem laptop, tem microfones, tem action figure pra caramba. A garagem foi o cara do leite que passou e... Mas nem mexeu em nada. E, cara, e passa a gente na rua aqui. Não tocaram em nada. Nada. Então é uma segurança, cara, que a gente realmente não tá acostumado. Uma coisa que a gente não consegue pensar. As ruas, as casas não têm muros. É outra coisa que o brasileiro também não tá acostumado. Não existe muro aqui. E fica lindo. As ruas ficam lindas, assim. Porque a gente consegue ver o front yard, né? O jardim na frente das casas. Fica bem bacana. Aliás, uma coisa bem comum aqui nos Estados Unidos, Andresa. As casas são todas padronizadas. Não existe uma casa de cada cor. É. É, tem, assim, geralmente, Na nossa cidade, eles dão, tipo assim, Uma lista de cores que você pode usar na casa de você. Então não vai destoar tanto, né? Não vai ter uma casa rosa, outra vermelha, outra verde. Isso não vai rolar aqui, não. No Brasil isso é comum. Você pode ver que num bairro você tem várias cores. Várias cores, né? E é bacana aqui, Porque você olha, por exemplo, no morro cheio de casa, Todas as casas viradas na direção do sol. Não tem uma casa pra lá, outra pra cá, sabe? Não tem isso. Não tem. Aqui na minha cidade não existe isso. Isso é bem bacana. Fica bem bonita a cidade. Bem planejada. E agora pra gente botar o último item, Eu separei aqui escola. Andresa, você pode falar melhor que eu aqui sobre escola. Tá. Escola é super simples, né? Você só tem que trazer uma documentação básica. Que acho que é mesmo no Brasil. E, assim, é enorme, né? Dependendo. É pública, né? Por exemplo, o Breno se formou numa pública, Que é o meu filho mais velho. E ele, assim, nota 10 a escola. Porque aqui todas as escolas das cidades são, Todas as cidades têm uma nota. Então, se você souber escolher uma cidade pra morar Com a nota máxima, Ou nota 8, 7, assim, São boas escolas. São notas boas. Então, quer dizer, Aí seu filho vai tá bem ali, entendeu? Você sabe que você tá colocando. Porque aqui você não pode morar numa cidade E seu filho estudar em outra. Só se for particular. Mas pública não. Você tem que botar o seu filho Na mesma escola do bairro que você mora. É obrigado isso. Então, quer dizer, Você tem que saber escolher a escola. E são sensacionais. São enormes, né? Tem todos os esportes. Nossa, a escola do Breno é pra 10 mil alunos. É, falando... Vou falar uma coisa. Aqui, assim, comigo aconteceu, tá? Eu já tive crises De querer voltar pro Brasil. Eu já tive. Eu não sabia. Tô sabendo isso agora. Não, não. Já tive. Eu não tava sabendo. Tô sabendo agora. Mas vira e mexe e fala Ai, eu volto ou não volto pro Brasil. Mas assim... Como assim? Você volta e eu fico? Não, eu te levo junto. Por que você decide e eu fico? Não, lógico que é assim. Eu tô brincando. Mas assim, às vezes me dá vontade. Não, não. Eu nunca tive. Eu tenho muita saudade. Porque me dá comida brasileira Que aqui não tem igual. É, tem muita coisa no meu Brasil. Tem sim. Enfim. E do povo brasileiro a gente tem muita saudade também. Galera, pra gente continuar falando Seria um vídeo gigante. A gente pode separar. Se vocês curtiram, A gente pode separar um tema específico Pra outro tipo de vídeo, entendeu? A gente pode falar só sobre o preço das coisas. Quanto as pessoas ganham pra trabalhar aqui Em alguns empregos. Eu posso fazer essa pesquisa pra vocês Se vocês toparam E vocês coloquem aí nos comentários As sugestões de vocês. Porque esse tipo de vídeo Não é o que a gente costuma fazer, né? Não é as brincadeiras que a gente costuma fazer Mas é alguma coisa que pode agregar a você, né? De repente você pensar em se mudar pro estrangeiro. Galera, muito obrigado Lembrando que a Andresa tá com o canal Vou colocar no link fixado aí Ela vai postar o primeiro vídeo Mas por enquanto tá só o canal Um beijo, gente Curta o meu canal também, né? Se inscreva no ar Puxa, Andresa Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho